Eu vim gravar o vídeo a andar. Eu vou gravar. Eu não estou gravando. Eu vou gravar! Eu vou gravar! Eu vou gravar! João Luís, oh João Luís deixa-me marcar, João Luís lembra-te do que eu te disse, João Luís, não dá-te uma batata, eu dou-te um beijinho, se achar de marcar, olha, olha, é obrigado a pedir-te, oh João Luís, eu dou-te um beijinho, não dá-te um beijinho, deixa-me marcar, olha, 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 Olha se a Andréia aceita a sua proposta! Caralho! Tá pago aqui! Olha a roca! Olha a roca! O que é isso? 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 Eu estou com a carinha! Eu estou com a carinha! Eu estou com a carinha! Estou muito suficientemente para os filhos! Olha isso! Me dá muitos filhos! Olha a roca! Olha a roca! Eu estou com a carinha! O que é isso? Olha só! A gente está sem marcar! A gente está ali! A gente está aqui! Agora vamos tomar um carro! Como é que estou? Sim! Olha agora o carro que está ficando! Está ficando! Não tem o mapa, não? Porque o mapa está perdido! Então, no cinema é as pipocas! Aqui é para o cinema! Exatamente! Acho que tu fosse igualzinho ao de uma pedrinha! É de um ano, não é? Não, é outra marca! É parecido! Oi, André! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não, não tem o mercado! O Marco! Oa! Não... Não tem o Facebook! Eu sei lá, foi vocês! E aí, vai, vai! É verdade, tu mata-lo, mas... Eu digo que foi bem-vindo, eu sei o que foi a minha casa. Ô Marco, o que é isso? O que é isso? Marco, vá fumar dois ricos, eu não. Também ainda saí a meter o pé onde é? Não, 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 não. O pico para banho, não é? Cucu! É de Cucu! E por que a balita? Não, Cucu! Cucu! Cucu che... Cucu mesmo! Não tá fora! Não tá fora! Não tá fora!